Oi, meus dengos! Eu, eu sou a Tchaca! E olha que delícia! Agora, domingo, dia 18, vai rolar a primeira parada do orgulho LGBTQI+, de São Bernardo do Campo. Gruta lá! Chama os amigos, as amigas, chama... Ó, as minas, os monas, os manos, todes! Eu quero todes, todes, todes lá grudadíssimos. Eu vou estar lá linda, mas lindamente, desde o meio-dia. Muito obrigada ao convite, Paulinho Rosa. Vou fazer com muito orgulho, porque eu, eu sou a Tchaca!